Se você ouvir esta frase, desligue imediatamente. Golpes por telefone existem há bastante tempo, mas os golpistas seguem criando métodos de trote cada vez mais sofisticados. Preste atenção a este novo tipo de golpe telefônico. Como o golpe funciona? Se você atender a uma ligação e um estranho perguntar, você está me ouvindo? Desligue imediatamente. A ligação é de um golpista que está querendo gravar a sua voz, mais precisamente uma gravação de você dizendo sim. Com a sua voz gravada, ela pode ser usada para fazer compras e outras transações financeiras no seu nome. Em alguns casos, dizer sim representa um contrato verbal, algo parecido com você clicar eu concordo ou eu aceito enquanto faz compras online. Essas assinaturas por voz são utilizadas de maneira legítima por várias empresas quando precisam da confirmação de um cliente para trocar detalhes da conta ou para realizar transferências bancárias. Que precauções você deve tomar? 1. Não responda a ligações telefônicas de números desconhecidos. Atender ao telefone faz com que os criminosos saibam que o seu número é válido e pode ser usado para uma atividade fraudulenta. 2. Se você decidir responder a uma ligação de um número estranho, procure permanecer cuidadoso e cético, especialmente quando fizerem perguntas que impliquem responder com um sim. Essas perguntas podem incluir, você consegue me ouvir? Você pode falar agora? Você é dono da casa? E outras similares. Uma resposta aceitável para essas perguntas deveria ser, quem é você e por que você está me ligando? 3. Configure o seu telefone para repassar ligações de números desconhecidos diretamente para a caixa postal. Você deve saber que golpistas nunca deixam mensagens de voz. 4. Não dê informações pessoais para estranhos, mesmo que eles digam que são funcionários de uma empresa que você conhece. Você acha impossível desligar na cara de um desconhecido? Bom, pense duas vezes. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com sua família e amigos. Você pode ajudá-los a não cair no golpe. Curta o vídeo e se inscreva para continuar por dentro de Incrível. 3. Ação. Obrigado.